Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu trato pra vocês um square muito delicado, muito fofo, que dá pra fazer diversas peças. Vou ensinar pra vocês todo o passo a passo dele. Amanhã eu volto pra ensinar como a gente vai unir esse square e vou trazer também uma dica de uma peça muito linda pra fazer com ele. Quem não assistiu a videoaula de ontem, essa bolsa maravilhosa. Tá lá no Instagram, vai lá ver, que tá muito linda. Foi um vídeo que eu postei ontem, já tá no ar, tá bombando. Dá uma passadinha aqui no nosso canal, passei aqui pelos nossos vídeos, vocês vão ver peças maravilhosas. Também tem um top, uma batinha maravilhosa, que tá todo mundo fazendo, ela é bem soltinha. É uma regata, na verdade, regata charmosa, que foram vocês mesmos que escolheram o nome. Então é isso meus amores, espero que vocês aproveitem bastante a nossa videoaula. Não esqueçam de se inscrever no nosso curso, o link tá aqui embaixo, o curso tá maravilhoso. Vem participar, vem fazer parte dessa família incrível e aprender a fazer crochê. Um beijo e vamos a nossa videoaula. Vocês vão aprender a fazer hoje esse square super delicado. Eu dou dica de vocês utilizarem ele em almofadas, em mantas, tapetes, em qualquer peça que vocês desejarem. Ele é muito fofo e eu tô utilizando fio barroco, tá? Vocês podem utilizar sobrinhas. Também tô utilizando um fio maravilhoso que eu quero mostrar pra vocês, que é o fio Anny. Eu tô utilizando ele em fio duplo, ó. Tô pegando um de dentro e um de fora. Esse fio tá super macio. Tô utilizando duplo, tá? Pra chegar aproximadamente na mesma text do barroco número 4, que eu estou utilizando no square, tá? Deixa eu mostrar aqui o rótulo pra vocês. Essa cor tá incrível esse mesclado. É 9392, pra quem quiser comprar do mesmo. E tá super macio de trabalhar esse fio. Estou amando. Agulha de 3,5. Acabei, então, de pedir licença pro nosso Fred, pra gente poder gravar. E a gente vai fazer aqui um círculo mágico. Vamos puxar aqui o fio pra dentro. Vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo. Aqui, então, nós temos um ponto baixo completinho, tá? Nós precisamos de 8. Vamos fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, temos 8 pontos baixos. Vamos fechar aqui o círculo mágico. Depois, a gente arremata aqui atrás desse fio pra não se soltar. E nas primeiras alcinhas aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra unir, tá? Ficou desta forma. Agora, vamos subir, então. Uma, duas, três correntinhas. E no mesmo pontinho da base, nós vamos fazer um ponto alto incompleto. Vamos fazer, então, o segundo ponto alto incompleto no mesmo espaço da base. E finalizamos tudo junto. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo pontinho, um ponto alto incompleto. 2, 3. Vamos finalizar todos juntos. 1, 2, 3 correntinhas. E vamos pro próximo pontinho, vamos repetir 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Finalizamos tudo. E mais 3 correntinhas. Vamos trabalhar assim até o final. Então, terminamos aqui. Eu fiz um total de 8 pétalas. Fiz as minhas 3 últimas correntinhas. E nas 3 alcinhas aqui da base, ó. Nas 3 alcinhas, pegando o fiozinho por trás, eu vou arrematar. Posso cortar agora o meu fio. E vou trocar para o fio verde, pegando um fio de dentro e outro de fora. Vou puxar aqui o fio pra dentro da alcinha. Vou fazer uma correntinha. Vou soltar os fios menores. Vou trabalhar só com os mais compridos, que vem do novelo. Vou fazer mais uma. Duas correntinhas, totalizando 3. No mesmo espaço da base, um ponto alto. No mesmo espaço da base, mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de espaço. E no mesmo espaço da base, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficando assim, um cantinho. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de espaço. E no próximo espaço, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço. E vamos fazer mais um cantinho aqui no próximo. Com um ponto alto. 2, 2, 3. Duas correntinhas de espaço. E no mesmo espaço da base, mais 3 pontos altos. 1, 2, 1, 3. 1 correntinha de espaço. Olha como é que tá ficando. Cantinho, cantinho, um bloquinho de 3. Vamos repetir um bloquinho de 3. Mais um cantinho igual a esse. Mais um bloquinho de 3 igual a esse. Mais um cantinho e um bloquinho de 3. Vamos circular, então, toda a nossa carreira. No final, a gente volta. No final, olha como é que tá ficando. Eu já fiz uma correntinha. Na terceira correntinha, eu vou unir com um ponto baixíssimo. E vou arrematar o meu fio. Já posso cortar. Agora, eu vou trocar para a cor creme. Mas vocês podem utilizar o fio que vocês desejarem, tá? No site da Círculo, vocês encontram as tabelas de cores de todos os novelos. A gente vai pegar aqui. A gente vai pegar o espaço. Vou colocar aqui. Nesse espaço. Vou puxar o fio. Vou fazer uma correntinha. Solta aqui o fio menor. Vou fazer mais duas correntinhas. Dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Aqui no nosso canal, nós temos um vídeo muito legal que eu ensino como não deixar essas pontinhas, esses nozinhos, fazer um arremate super perfeito, tá? Dá uma olhadinha aqui no canal. Vocês encontram vários vídeos, várias dicas. Ou não esqueçam também de se inscrever no nosso curso de crochê, que eu tô lá todos os dias pra ajudar as nossas alunas. Então, eu fiz aqui uma correntinha. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos pra formar um correntinho. Uma correntinha de espaço. No próximo espaço. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. No próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha de espaço. E vou repetir o cantinho, exatamente como aqui. E já tem que trabalhar assim até o final da carreira. E no final, a gente retorna. Então, meus amores. Cheguei aqui no final. Eu uni já com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu já posso arrematar. Cortar o fio. Esses fiozinhos todinhos aqui, a gente vai esconder. Tá? Olha que legal. Como fica bonito. Eu volto amanhã pra ensinar vocês a unir esse square. Que é muito fácil. E já pra mostrar uma peça bem bonita que dá pra fazer com ele. Tá bom, meus amores? Amanhã eu volto com tudinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Dá um joinha. Compartilhar nas redes sociais. Eu vou deixar, inclusive, todas as minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. A fanpage. O grupo que nós temos no Facebook. O meu Facebook. Vou deixar também o Instagram. E também o site do nosso curso de crochê. Aguardo vocês. Um grande beijo e até amanhã. Um grande beijo e até amanhã.